TV Cidade 10. Aproximando e compartilhando com você. Bons momentos. www.tvcidade10.com.br A coleção outono da Gato e Sapato vai dar o que falar. São modelos de cores irresistíveis, confortáveis, elegantes, envolventes. O crediário é próprio e facilitado em até 5 vezes. Ou nos cartões credenciados. Coleção outono Gato e Sapato. A maior variedade de calçados da fronteira. Gato e sapato. A seus pés. Quem não gosta de carinho, tem um afeto, tem um cuidado no momento de maior fragilidade física e psicológica. Estudos comprovam que o paciente diagnosticado com câncer se fortalece para enfrentar a doença quando recebe tudo isso. Nós estamos na rua Castro Alves, em Santana do Livramento. Estamos na casa da Juliane. A Juliane está enfrentando câncer de mama. Juliane, quando é que você detectou o problema, o câncer de mama? Em 2015. E aí, de lá pra cá, é uma luta, né? Mas, tá assim, tudo tranquilo. Já me operei, tô fazendo tratamento. Além do apoio das filhas, quem mais está te apoiando nesse momento difícil, mas que você está vencendo? É a liga do combate ao câncer. Eles apoiam muito, porque eles dão consultas, remédios, cesta básica, o necessário que a gente precisa. Tando no alcance delas, elas sempre estão ajudando. Tanto a mim, como as minhas filhas. E qual mensagem que você deixaria para as mulheres que estão enfrentando esse mesmo problema? Bom, eu deixo uma mensagem, assim, que vocês não se abatam. Tem que lutar até o final, porque vocês conseguem, vão conseguir. É uma doença, não é muito, né, agradável, mas dá pra vencer. Tem que ter fé e luta e confiança que vocês vencem. Em livramento, os pacientes acometidos pelo câncer contam com uma entidade que cumpre esse papel, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. A entidade sobrevive do trabalho voluntário das integrantes da diretoria e associados e ações sociais realizadas durante todo o ano. Auxiliamos as pessoas com câncer, tanto mulheres quanto homens. Nós auxiliamos com medicamentos, com consultas médicas, exames. Também auxiliamos com cestas básicas. A Liga, nesses 61 anos, atendeu aproximadamente umas 10 mil pessoas. A Liga ainda possui um grupo de convivência, onde ex-pacientes que venceram o câncer compartilham experiências com pessoas ainda sob tratamento. Esse é o caso de Luisa Rodrigues de Moraes, 57 anos, diagnosticada em 2009 com câncer de mama, após um exame de prevenção. A Liga retribuiu muito pra mim, todos os... assim, como é que eu vou explicar, nos exames, nas consultas, na minha vida, que eu fiz meu tratamento em Uruguaiana, pra tudo, assim, ela contribuiu muito comigo. Sempre me ajudou em tudo que eu precisei, sempre elas me apoiaram. Integrantes das oficinas promovidas pela Liga contam suas experiências para os pacientes que estão lutando contra a doença. Elas participam de oficinas e trabalhos manuais e artesanatos e encontram na Liga orientações de profissionais da área. Lutar e sorrir é o melhor remédio. Lutar e sorrir é o melhor remédio.